Feliz Ano Novo! Adeus, carro velho! Passe na Via Mundo e comece o ano acelerando um Fiat Zero! Novo Palha Tractive Picape Strada 2016 por apenas R$ 36.300, Uno Vivace 2016 de R$ 29.600 por R$ 27.900, ou pequena entrada com parcelas de apenas R$ 490. Veja também, taxa zero com entrada parcelada em 12 vezes, troca com troco de até R$ 10.000 e seu Fiat sai de tanque cheio. Via Mundo é sim! Ano Novo com Fiat Zero! Pouso Alegre, Poços Alfenas e Itajubá. Alegre, Poços Alfenas e Itajubá.